Pois na igreja católica apostólica romana, que segue Pedro, foi Pedro que foi morar em Roma, portanto, que está nessa linhagem, graças a Deus, há dois mil anos, os ministros desse sacramento são quem? O homem e a mulher. Para complicar mais ainda. Esse sacramento, prefigurado na escritura, anunciado e celebrado na igreja, é consumado aonde? Pode falar abertamente? Não sabem. Eu acho que daí essa tristeza que o padre Abelardo via ontem alguns. Esse desame, meu irmão, essa falta de vibração, por isso alguns estão parecendo com um cara de sapo. Por que que sapo é feio daqui de jeito nenhum? Triste. Porque um grupo de sapos mais feio, a sapa vem, coloca lá no corvo os óvulos, aquela tripa branca assim, transparente, vai morto, depois vem o sapo, vai morto, depois vem o sapo, desanimado. E vai pondo um por um, uma gotinha ali, vai morto. Outra tristeza, parece que alguns aqui estão nessa linha. Ah, louco. Onde é que se consuma o sacramento do matrimônio? É que se não for consumado lá não é matrimônio. Na cama. Onde é que se consuma? Obrigado.